Olá pessoal, aquele abraço à turma que gosta do Hoje Rural, né? Na década de 30 foram trazidas algumas mudas de Oliveira de Portugal aqui para Minas por uma mulher. Foram plantadas no sul de Minas pelo marido dela e depois de pesquisas pela Epamig e Amater, a empresa de extensão rural e de pesquisas, você vai ver o que aconteceu daqui a pouquinho aqui no Hoje Rural. Oferecimento Automotiva Pneus Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Disque Areia do Luquinha Unicep Posto Econômico Copa 60 Anos Olha, na década de 1930 foram trazidas algumas mudas de Oliveira de Portugal aqui para Minas por uma mulher. O marido dela plantou as mudas numa fazenda lá de Maria da Fé, no sul de Minas. A Emater e a Epamig, que são empresas do governo de Minas, de extensão rural e de pesquisas, procuraram, começaram a pesquisar e desenvolver a planta para as condições do Brasil, claro que de Minas. Você vai saber agora, no Hoje Rural, que Minas já produz azeite de excelente qualidade graças a essas atitudes e o que aconteceu nesse período, nesta reportagem do Minas Rural, que é produzida pela Emater. As árvores da Oliveira, plantas de origem mediterrânea, são hoje cartão postal de Maria da Fé, cidade do sul de Minas, localizada na Serra da Mantiqueira. Na Praça Getúlio Vargas, as árvores plantadas na década de 1940 simbolizam o pioneirismo da cidade no cultivo dessas plantas. As mudas e sementes da oliva foram trazidas de Portugal para Maria da Fé, na década de 1930, pela senhora Maria da Conceição Teles, a pedido do seu marido, o português Emídeo dos Santos. Ele introduziu o cultivo da oliva na fazenda Pomar e Maria da Fé. E hoje, a olivicultura é atividade de destaque em vários municípios da Serra da Mantiqueira. Foi aqui, no campo experimental da Epamig, em Maria da Fé, no sul de Minas, que começaram as pesquisas pioneiras dessa planta originária do Oriente Médio, a oliveira. A adaptação das oliveiras para o cultivo em solo e clima brasileiro tiveram início no campo experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Pesquisadores selecionaram as plantas que tiveram melhor desempenho na região. Algumas dessas variedades mais cultivadas são Arbequina, Grápolo 541, Ascolano, Coroneique e Maria da Fé. Há mais de 40 anos, a empresa de pesquisa desenvolve tecnologias para a produção de mudas, cultivo e extração de azeite. Hoje nós temos aqui na Epamig, cerca de 63 variedades de oliveira nos nossos bancos. A metade vieram de outros países e a outra metade nós desenvolvemos aqui através de melhoramento genético. Essas cultivares apresentam características diferentes, tanto de planta no campo, mas também a característica sensorial do azeite. Essas tecnologias impulsionaram a atividade na região. A olivicultora Neide Batista foi a primeira produtora de Maria da Fé a investir no cultivo da oliveira e na extração do azeite. Foi a primeira a adquirir as mudas, a plantar e o primeiro azeite extra virgem do Brasil foi colhido aqui, no sul de Minas, aqui em Maria da Fé. Eu plantava nesse lugar batata. Resolvi substituir pelas oliveiras, que é uma cultura de mais fácil manejo, menos risco, de preço, um mercado novo. Enquanto que batata, você nunca sabe o que vai dar, a lei da oferta e da procura. Enquanto que o azeite, não. E também porque batata se usava muito agrotóxico. Na fazenda Paiol Velho, no município de Cristina, as oliveiras são cultivadas em uma altitude de 1.400 metros. O resultado é um azeite extra virgem de qualidade, que já obteve boa classificação em evento do setor na Espanha. A produtora Zilda Maciel, que está no terceiro ano de extração, quer ampliar a sua área de cultivo para conseguir atender a demanda, que vem de empórios e restaurantes de Minas e São Paulo. Nós estamos ainda em fase de confecção do lagar. Estamos já negociando na Itália com uma máquina. Como a minha produção é artesanal, eu estou aumentando 200 pés por ano. E principalmente aquelas que deram mais, aclimatizaram melhor. No caso, esse ano foi a Coronei, que foi uma que sobressaiu aqui na propriedade. Aí nós estamos fazendo 200 pés por ano. As diferentes variedades de azeitonas resultam em azeites com sabores característicos de cada oliveira. O sabor é interessante que o azeite sempre tenha uma amarga e uma picança. Então vamos ver isso aí com a prática. Para a gente degustar um azeite, o consumidor pode utilizar um copo normal. A gente utiliza esse daqui, que é o copo oficial do COI, que é o Conselho Oleícola Internacional. Então, você coloca algo em torno de 20 ml, tampa e dá uma ligeira aquecida no azeite para que você consiga liberar os aromas. Você vai sentir esse aroma. Obrigatoriamente você tem que sentir um aroma. O azeite tem que apresentar um aroma, porque se ele não apresenta nenhum aroma, ele não apresenta uma boa qualidade. E em seguida você faz a degustação. Primeiramente você vai sentir na boca o amargo. Se ele apresenta um teor médio ou intenso de amargo ou pouco amargo. E depois, ao você jogar o azeite na garganta, você vai sentir a picança. Se ele apresenta os mesmos graus de picança. Leve, moderado ou intenso. Produtos à base do óleo e do resíduo da extração, como cosméticos e doces, também atraem a atenção de turistas e empreendedores. A farmacêutica Vânia Gonçalves desenvolveu sabonetes fabricados artesanalmente, com reutilização da pasta da azeitona. Eu tive a ideia, depois que eu vi a Ipamig extraindo o azeite extra virgem, e vi que sobrava muito esse resíduo. Aí eu quis aproveitar esse resíduo para alguma coisa. Então, dentro da minha área, eu quis reutilizar esse resíduo. Então, eu pensei em fazer um sabonete. Eu utilizo um intenso ativo biodegradável. E uma receita exótica combina chocolate amargo com azeitona e azeite. O bombom foi criado pela doceira Ana Lúcia, com a intenção de conquistar o paladar dos turistas que participam dos eventos gastronômicos da região. Surgiu no primeiro festival gastronômico que teve Quimera da Fé, que foi o festival gastronômico, e era tudo de azeite, sobre o azeite. Então, nós sentimos a necessidade, né? Porque chocolate, a gente tinha que ter algum produto com azeite. Aí nós resolvemos fazer essa mistura do azeite com o chocolate meio amargo. E deu certo. Eu uso o azeite no chocolate meio amargo, porque ele realça o sabor, dá um sabor diferente, e todo mundo gosta. E no começo, assim, o pessoal tinha medo de experimentar. Mas é depois que experimenta, adora. Muito obrigado a você que está sempre ligado aqui nos canais da rede hoje. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, para ser avisado de novas matérias, de dar um like, e assim você estará dizendo ao YouTube que esse material é relevante, né? Um abraço a você, muito obrigado, e até a nossa próxima edição. Diz que a areia do Luquinha, para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Diz que a areia do Luquinha, a qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Posto econômico, posto pé quente da cidade, está com mais uma promoção, que são prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto ronda zero quilômetro. Posto econômico, o único que realiza um show de prêmios pra você. Colégio Atenas, tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Informações 3199-800. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem.